O outro fato que eu quero trazer é um fato lamentável mais uma vez, que é a novela O Prefeito não responde os requerimentos dessa casa, dessa Câmara. E eu digo isso porque já foram alguns meses em que o prefeito não responde os meus requerimentos de informações, que não são meus, são requerimentos desta casa. O primeiro requerimento que ele não me respondeu foi acerca das informações sobre a exoneração dos servidores em cargo de comissão da Prefeitura de Niterói, que ele fez no início do ano, fez uma exoneração em massa genérica, sem descrever nome, matrícula, cargo, nada. Então, na minha condição de parlamentar, querendo fiscalizar seus atos no Executivo, fiz o requerimento de informação, que é um instrumento que a gente tem, mas que qualquer outro cidadão poderia fazer através do ofício, até porque, de acordo com a nossa lei de acesso à informação e o portal da transparência, deveríamos ter acesso a todas as informações. E ele se gava de ter uma prefeitura que é nota 10 em transparência, três anos de nota 10, através da CGU, do MPF, não sei mais onde, procuradoria de não sei onde, mas não responde aos nossos requerimentos de informação. Então, eu não sei que raios de transparência que é essa da prefeitura e que é de respeito com essa casa. E eu digo que é mais um capítulo, porque hoje, mais uma vez, aliás, ontem, iniciou, mais uma vez, um requerimento de informação sem resposta desse vereador aqui, que é dessa casa. Uma informação sobre ajuda de custo à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o CEAP, que foi aquela de 3.500 reais que nós botamos nessa casa e era uma mensagem executiva do prefeito, ele não responde a lista que eu peço completa dos nomes, dos cargos e dessas pessoas que foram beneficiadas justamente. Não quero falar que foi uma medida injusta, não, mas é um ato da executiva que eu tenho que ter resposta, porque há também diversas reclamações, denúncias de pessoas que não receberam, pessoas que estão fora dessa, não foram contempladas com essa bonificação e, obviamente, que é o meu papel de parlamentar fiscalizar os atos do prefeito. E ele, mais uma vez, não respondeu. Já são 30 dias sem resposta dessa. A outra, já são 90 dias. Eu até entrei com o Bruno Lessa, com uma ação na prefeitura, gastei do meu bolso para ver o meu direito, o dever de parlamentar ser atendido. Entrei com uma representação no Ministério Público para averiguar o óbvio, averiguar que existe crime de responsabilidade sendo cometido pelo prefeito nessa casa. Existe crime de responsabilidade que pode, inclusive, configurar um processo de cassação de mandato ou, na linguagem popular, impeachment. Só que eu sei que, numa casa em que nós temos uma maioria de base e uma oposição tão diminuta, jamais vamos conseguir fazer com que haja um processo legal de impeachment. Então, a gente fica, muitas vezes, de mão atada. O que eu posso fazer? Eu entro na Justiça, eu denuncio, o meu mandato fica, muitas vezes, sendo questionado e é um mandato, muitas vezes, denunciativo. De ir para a internet, de ir nas ruas. Eu vou começar a entrar o tempo inteiro com ações judiciais para ver os meus requerimentos de informações serem atendidos. A gente já sabe que indicações legislativas de oposição não são atendidas. A gente já sabe que projetos de lei, muitas vezes, são muito cotados. E agora, os requerimentos de informações, que são instrumentos para a criadora e essa função fiscalizadora, também não são atendidos. Daqui a pouco, eu vou fazer vaquinha na internet para poder cutear as minhas cultas judiciais e representações contra o prefeito. Então, aqui fica a nossa indignação, mais uma vez, contra o prefeito, contra a prefeitura, que se diz transparente. E se for transparente, na verdade, é com relação à sua pessoa física, que ele é transparente, invisível nessa cidade. Obrigado.